Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui nesse cenário maravilhoso, em pleno deserto Joshua Tree, na Califórnia, aproveitando aqui essa minha passagem pelos Estados Unidos para gravar alguns vídeos aqui da TV Saúde Conte para vocês, tá? E aqui eu tenho uma pergunta bastante interessante, certamente de um tema que deve atender a expectativa de outras pessoas, porque trata-se de algo muito comum hoje no dia, no mundo moderno, né? Então a pergunta é da Thais Jessuca Fernandes de Oliveira, vou dizer o seguinte, Wallace Lima, gostaria muito que você fizesse um vídeo sobre a síndrome do pânico e das sensações corporais que esse medo traz, pois sofro há três anos com esse mal. Não sei mais o que fazer para mudar essa situação, não quero mais tomar medicamentos controlados, pois não me ajudou muito, além de trazer vários efeitos colaterais. É isso, a questão da síndrome do pânico é uma doença relativamente moderna, né? E tem vários fatores. Certa vez eu fiz uma palestra lá em Recife, numa comunidade carente, e eu falava da questão do hábito das pessoas ouvirem muitas notícias ruins, assistirem muito programa de TV, tem pessoas que sentam na frente da televisão ouvindo notícias ruins, né? E, enfim, falam sobre coisas ruins, comentam sobre negatividade, estão sempre nesse campo preocupadas com o futuro, não é? Um outro aspecto também é a pessoa ter passado por dificuldades no passado e rememorar muito, ou seja, trazer muito para o presente uma situação traumática ou um medo de uma ruptura, seja uma relação, seja uma questão profissional, entendeu? Então a primeira coisa que eu diria para você é que procure investigar, é como eu sempre digo, tudo tem uma causa, tudo tem uma causa e tudo tem um aprendizado, né? Então, certamente, se você está ativando o mesmo tipo de pensamento diariamente, né? Se você está ativando esses mesmos circuitos nervosos, as mesmas redes neurais, você naturalmente vai estar ali criando uma química similar todo dia no seu corpo também, né? E se é algo que está associado a uma situação de preocupação, se é algo que está associado a uma situação de negatividade, seja você está ouvindo notícias ruins, noticiários ruins, então a minha primeira pergunta seria, verifique desde que você acorda até a hora de dormir, o que é que predomina mais interiormente? Eu estou me falando como é que você convive com você mesmo, você tem alguma situação do seu passado que você vive trazendo isso de volta, você tem algum hábito, por exemplo, de se entrar na frente da televisão e ficar vendo aqueles programas de notícias ruins, ou noticiários de TV, e aí chega no trabalho, já vai falar sobre as questões, problemas da política, fala mal do governo, fala mal disso aqui, assim, é importante você perceber o seu estilo de vida, tá? Porque normalmente o pânico, ele está associado a uma situação que você está ali nutrindo aquela carga, aquela carga emocional permanentemente, ou seja, você está nutrindo um estado de ser, né? Que é a forma corriqueira que você pensa e sente, você está ali, é como se você estivesse diariamente se intoxicando com aquilo, né? Então a recomendação que eu faço para você é que procura, como eu tenho sempre feito, procure um profissional de saúde que olhe para você como um ser humano integralmente, ou seja, um profissional que não entenda só de doença e lhe dá um remédio, porque remédio não vai resolver isso, você tem que ir fundo na sua causa, você tem que aproveitar a sua oportunidade para descobrir o que está por trás disso e ver quais são as atitudes, as suas ações mais corriqueiras que estão levando a você repetir uma determinada programação e o seu corpo está simplesmente reagindo a essa exaustão de uma mesma frequência de pensamento e de sentimento, tá? É importante você procurar um profissional nessa área. Outra coisa que eu diria para você é que você pratica atividades físicas, é que você tome banho de sol ou você faça uma suplementação diária com 10 mil unidades de vitamina D. Eu recomendo que você veja o vídeo que eu gravei com o Dr. Cícero Coimbra, ele falando exatamente desses problemas aí, inúmeros problemas de saúde que tem por trás da deficiência de vitamina D. Evite protetor solar, a não ser que você esteja exposto a muito sol, porque quando você bota o protetor solar, você, um protetor solar fator 8, você elimina 95% da possibilidade de ingestão de vitamina D3, principalmente, que é, na verdade, algo que toda célula do seu corpo precisa e que fortalece todo o seu sistema imunológico, inclusive essas doenças autoimunes, doenças no nível emocional, de um modo geral. Então procure cuidar da sua alimentação, procure cuidar do seu corpo e procure cuidar do que você pensa e que você sente, procure investigar o que está por trás disso. Vai lá um profissional da homeopatia, um profissional da medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, você tem acupuntura, você tem uma série, você tem os cristais radiônicos, você pode também investigar se você tem uma dor peculiar de algum aspecto da sua vida, que você pode também rapidamente limpar essa memória, ou seja, busque alguém que possa lhe auxiliar, mas, sobretudo, busque se auto-investigar. E se você continuar entendendo que se você tem um determinado padrão repetitivo de comportamento, uma forma de pensar, sentir diária e você repete esse padrão, os mesmos hábitos, as coisas que você vê, que você fala, que você lê, se você continua repetindo isso, não tem como você sair do síndrome de Pante, você tem que mudar esse script aí, tá? Então faz isso, investiga, procura alguém que possa te orientar e aí você depois nos dá um retorno sobre essa mudança de atitude. Uma coisa que eu indico também, sempre indico para as pessoas é, além de atividade física e sol, o maior remédio que nós temos, é busca a prática meditativa. Meditar sozinho, realmente, para quem nunca meditou, não é fácil. Se você puder participar de algum grupo, que alguém possa iniciar na meditação, também é um excelente antídoto para a síndrome de pânico, para a depressão e ansiedade, tá bom? Então fica aí a dica, se você gostou, faz um comentário, deixa aí a sua pergunta que a gente pode estar respondendo no próximo vídeo. Assine o nosso canal, uma vez por semana a gente está aí com um novo vídeo e você pode também nos acompanhar nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, tá bom? Então fica aí a dica e até o próximo vídeo da TV Saúde Quanto. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri